Salve amiguinhos! Adriano Facts na área. E esse é o primeiro de muitos vídeos, vai depender de você gostar ou não, do meu vlog. Adriano Facts na área. Galera, eu tô aqui hoje pra comentar sobre um assunto que, na minha opinião, é chato pra caralho. Chato pra caralho, não aguento mais ver isso no Facebook. E as campanhazinhas homossexuais em defesa aos animaizinhos abandonados, perdidos e fodidos. Porra, Garela, quem aqui não gosta de animais? Quem aqui não gosta de cachorrinhos, gatinhos, bonitinhos, fofinhos? Todo mundo gosta, só não precisa ser um filho de uma puta chato pra caralho no Facebook por causa disso. Hoje em dia, parece que é obrigação de qualquer pessoa que vê um bicho na rua levar pra casa essa porra e fazer campanha de indução. Cacete! Desde que o mundo é mundo, desde que existe o mundo, existem cachorrinhos abandonados na rua. E não é você fazendo essa merda, essa campanhazinha no Facebook que vai mudar isso. Você entra no teu Facebook hoje em dia e o que você vê? Campanhas pra indução de cachorrinhos, não maltrata. Tudo bem, não maltrata, mas pô, saco! Você não vê tanta campanha assim pras crianças carentes, abandonadas que tão por aí. Não vê campanha de indução assim pra criança. Por que não? Por que cachorro tem que ter mais campanha do que criança? Aí o pior de toda essa bosta é ver campanhas desse tipo no Facebook. Primeiro aparece uma imagem de um Rottweiler, de um cachorro, filha da puta, sei lá qual. Todo sanguentado. Meu Deus, sensacionalismo! Aí uma historinha idiota como o ventre abaixo. Sério, só falta um pianinho assim. Pra fazer as pessoas chorarem. Oh, tal família tinha seu Rottweiler desde filhotinho, de estimação lindo, maravilhoso, dócil e legalzinho da porra toda. Aí eles têm um filho pequenininho, bem nenenzinho. Um dia saem às pressas a família toda, o pai e a mãe, e deixam o filho em casa pro Rottweiler cuidar. Primeiro, que pai e mãe e filha da puta saem de casa e deixam o neném em casa sozinho. Porra, não existe uma merda dessas, caralho! Puta que pariu! Aí beleza. Quando voltam em casa, encontram o Rottweiler todo ensanguentado e pensam Maldito! Matou o nenenzinho! Nisso o pai pega a arma e pau, pau, pau! Apaga o Rottweiler com vários tiros. Aí quando vão olhar no quarto do nenenzinho, está lá o nenenzinho, são em salvo e um assaltante morto, adentado, Rottweiler, que estava tentando fazer mal pro nenenzinho. Puta que pariu! Tem gente que acredita numa merda dessas! Tem gente que acredita numa merda dessas, caralho! Porra! Sério, como é que vai acreditar numa bosta dessas? Olha o tanto de furo que tem uma porra de uma história dessas! Se um pai e uma mãe saem e deixam uma criança sozinha em casa com um Rottweiler pra cuidar, porra! Tem que mandar pra cadeia esses pais do caralho! Outro furo, filha da puta, nessa história! O pai e a mãe chegam em casa, vem o Rottweiler ensanguentado, o pai pega a arma e mete bala! Porra, caralho! Sério, o pai estava com a arma no bolso? Ele é policial pra andar por aí com a arma no bolso? Ele é bandido? Se é bandido, vai tomar no cu essa família toda também! Não, certo, o pai tem arma em algum lugar na casa? Aí o que acontece? O pai teve tempo de pegar a arma, certo, colocar a munição e ir lá matar o Rottweiler! Mas não teve tempo de ver se o filho estava bem! Puta que pariu! Tem gente que acredita numa merda dessas! Bando de burro! Isso daí é parábola do lobo e o lenhador! O lenhador e o lobo! E a raposa e a porra do não sei o que! Procure na internet! O lenhador e a raposa e o lobo! Porra! Presta atenção, bando de trouxa! Aí, não obstante uma bosta, filha da puta dessas! Você tem que ver postagens assim no Facebook! Eu prefiro os animais aos seres humanos! Sério que você prefere os animais do que os seres humanos? Então que porra você tá fazendo no Facebook interagindo com os seres humanos? Vai fazer trabalho voluntário num canil aí da cidade! Não tá cheio de cachorrinha solta? Vai fazer trabalho voluntário! Não fica perdendo tempo no Facebook enchendo nosso saco de merda! Caralho! Porra! Sério que você prefere os animais aos humanos? Então fala isso pra tua mãe! Mãe, eu prefiro aquela merda, aquele cachorrinho ali do que você! Pai, eu prefiro aquele cachorrinho do que você! Porra! Óbvio que tem cachorrinhos legais e seres humanos maus! Mas isso existe na porra toda do mundo, cacete! Caralho! Já encheu o saco essa viadagem! Parece que é obrigação! Todo veterinário ou pessoa de bem que encontra um cachorrinho na rua tem que recolher ele e adotar! Porra! Você não vê médicos fazendo isso! Passa na rua, vem um mendigo! Oh, mãozinha, você tá sem larga! Vou adotar esse mendigo! Não, você não vê isso! Por que você não vê isso? Porque os médicos não são burros que nem esse bando de idiota Que ficam fazendo essas campanhazinhas de merda no Facebook, caralho! Já viu um médico cruzar uma criancinha pedindo esmola no sinal e adotar ela? Não, eu nunca vi! Eu nunca vi! Por que? Porque não são trouxa! Caralho! Ai, mas os seres humanos querem ficar na rua! Nem sempre querem ficar na rua! Nem sempre! Às vezes eles não têm condições, algum problema familiar, alguma doença mental Faz com que eles fiquem na rua! E aí, você vai adotar eles? Faz campanha pros mendigos no Facebook! Ai, mas os cachorros que estão na rua tem que se virar! Ai, os humanos que estão na rua não tem que se virar, né? Se eles fizeram assim, alguém vai dar um lar pra eles e eles saem da rua! É fácil! Fácil, né? Puta que pariu! Essa porra tá tão ridícula! Esses dias eu fui expulso de uma comunidade do Orkut porque eu vi essa foto e me indignei! Olha essa foto! Aí um bando de maricas de merda viram essa foto e ficam... Ai, Zinho! Que lindo! Oi, 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 oi! Puta que pariu! Sério, você acredita nessa merda? Acredita nessa merda? Então quer dizer que... Porque o cachorro sofre de uma porra de uma doença, o dono todo dia entra num lago gelado, correndo o risco de morrer de hipotermia, o cachorro dormindo no colo dele! Sério, você acredita nessa bosta? Você é muito filho de uma puta de burro pra acreditar numa merda dessas, caralho! Porra, toda noite o cara entra com o cachorro no lago, com o cachorro dormir! Caralho, passa a noite inteira lá com o cachorro dormindo! Meu Deus, como você é burro! Não tem remédio pra dar pra esse cachorro? Não tem um remédio, o cachorro não pode tomar remédio? Não? Caralho! Aí, um bando de viadinho daquela comunidade começou... Você odeia os animais? Não odeia os animais, só não sou filha da puta, burro pra caralho que nem vocês! Cacete! Olha aqui a reportagem! Cara, a reportagem não tem nada a ver com a bosta do sensacionalismo! O cara entrou num lago quente, não é nem gelado, pra deitar o cachorrinho, pra ele relaxar das dores! Aí, uma fotógrafa oportunista viu o cachorro deitado, tirou uma foto e fez porra do sensacionalismo! O cachorro dorme, blá 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 blá... Vai tomar no cu! Olha a foto que eu fiz! Ficaram indignados com essa foto! Mas por quê? Por que vocês têm pena dos cachorrinhos e não têm pena do meu pinto? Por que vocês não adotam o meu pinto? Faz uma campanha de adoção pro meu pinto! Vocês monheiradinhas de merda, idiotinhas do Facebook que ficam babando os cachorrinhos... Parem de perder tempo no Facebook e adotem o pinto de algum piá por aí! Garanto que serão duas pessoas mais felizes nesse mundo! Estatísticas comprovam que um trilhão de pessoas estão nesse exato momento... ...fapando na internet, tocando uma punheta na internet! Então você, menininha idiotinha, em vez de ficar teclando... Vai dar pro cara, meu! Sério, arranja um namorado e vai meter pra ser mais feliz! Só não vai engravidar! Use camisinha, não seja burra, caralho! Senão vão ter que te castrar também pra deixar de ser burra! Porra, cacete! Vão dizer, você odeia os animais, você odeia os animais! Não, eu não odeio os animais! Tem animal na minha casa! Olha aqui, eu tenho até uma gatinha pra provar aqui pra vocês! Ó, essa é a Melzinha, toda espreguicenta! Vou tirar uma foto sensacionalista com ela assim, ó! Olha que foto sensacionalista! Deita, fecha o olho, meu! Fecha o olho, fecha o olho! Vou tirar uma foto sensacionalista com ela e vou criar aquela história filha da puta de Facebook pra você se comover e ser burro pra caralho! Essa é Melzinha, uma gatinha que sofre de catalepsia! Ela já morreu por cinco vezes e seus familiares já pensaram em enterrá-la! Mas graças a esse homem, esse herói da nação, esse defensor dos animaizinhos do mundo falou, não, ela não está morta, eu não vou enterrar ela, eu me recuso a enterrar ela! E um dia depois ela ressuscitou, só brincar de catalepsia! Que herói! Yes! E vai ter filha da puta que vai compartilhar uma merda dessas achando que é verdade, achando que está certo! Puta que pariu! Caralho! Bando de burro! Galera, o negócio é o seguinte, acabou essa viadagem do cachorrinho no Facebook, vamos fazer uma campanha de adoção de pintos por aí! Adota uma birola, porra! Mulheradinha, vai adotar um pinto, arranja um namorado e para de encher o saco no Facebook! É isso aí galera, já me encheu o saco de falar dessa merda, eu vou tomar cerveja que eu ganhei mais! Aqui foi o Adreno Facts, o Adreno Facts está na área! E moçada, se gostou, curte! Se não gostou, compartilha, sei lá, essas campanhas idiotas de Facebook também que te obrigam sempre a fazer alguma coisa, vai tomar no cu, não vou fazer porra nenhuma! Mas se gostou de verdade, compartilha, dá-lhe, dá-las e é nóis! Uh! Just take care! Just take care!